Muito bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Brasil, a paz do Senhor mundo, uma ótima terça-feira pra você. Olha que dia lindo que o nosso Deus preparou para nós, vamos agradecer, vamos falar com Ele. Pai querido, Pai humado, te bendizemos, exaltamos, glorificamos o Teu nome, Deus. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, meu doce e consolador. Obrigada, Jesus, nosso advogado fiel. Deus, obrigado pelos livramentos, pelo ar que expiramos, pelo pão de cada dia. Pai, aqui queremos pedir perdão porque somos falhas, pecadores e necessitamos da Tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados cometidos por atos, palavras, pensamentos e omissões, assim como nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos do homem sanguinário, da peste penciosa, das balas perdidas, dos assaltos, das investidas malignas. Proteja, meu Deus, cada um dos Teus filhos agora, meu Pai. Lança por terra toda a ferramenta preparada contra eles, toda a armadilha, quebra o laço do passarinheiro, meu Deus. Guarda cada um deles debaixo das Tuas asas, meu Pai. Livrai-nos, meu Deus, de toda a tentação maligna, Senhor, lança por terra. Todo o projeto do inimigo vai na frente, Deus, quebrando corrente, abrindo o cadeado e declarando vitória. A este a esta, Senhor, que levantou logo cedo, meu Deus, colocou a causa em Tuas mãos, que entregou um currículo, Deus. Deus, coloca o pão na mesa dessa pessoa, Pai. Tenha misericórdia. Eu oro a apresentar aqueles que estão agora nos hospitais, Senhor. Tem parentes aqui intercedendo. Deus, tira de lá a cura, meu Pai. Liberta aqueles que estão no presídio. Anuncia a salvação nesta casa, Senhor. Seja glorificada através desse canal, da minha vida e da vida de cada um que chegou aqui, Senhor. Precisando do Senhor e não de mim. O importante é que o Senhor cresça, diminua. Que o Senhor apareça, desapareça agora e que o Teu nome seja glorificado. Essa palavra não volte vazia, assim que nós te pedimos. E te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem. Amém. Amém, povo lindo, abençoado deste canal. E você já é inscrito no nosso canal? Se já é inscrito no nosso canal, você já é de casa. Um beijo no coração. Deus te abençoe. Se não é inscrito, eu espero no que mesmo. Aproveita, se inscreva agora. Participa do nosso programa São Diário, três vezes ao dia, aqui no YouTube, pela manhã, tarde e à noite. Se alimento que é bom da palavra, que é viva, eficaz e poderosa, não tem voltado vazia na terra, né? Glória a Deus. Compartilha este vídeo com alguém que está precisando ouvir a palavra de Deus. E o canal de bênção vai ser você. Eu prego e você, do outro lado, evangeliza. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado através do teu testemunho. E a palavra que o Senhor nos concede. Livro de Marcos, capítulo de número 10 e o versículo de número 47, que diz assim. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado. À beira do caminho, pedindo esmola, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele está chamando. Lançando sua capa para o lado. De um salto, pôs-se em pé. Dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Veja bem, queridos e amados irmãos, o que nos diz a palavra. Que quando Jesus chega em Jericó, juntamente com seus discípulos e grande multidão, estava saindo da cidade. Quem? Bartimeu. Estava saindo da cidade por quê? Porque ele vinha para a cidade porque ele tinha um salvo induto. Ele tinha uma permissão, tipo da prefeitura, para ficar na cidade com uma capa que o identificava como cego, né? Mas ele não morava na cidade. Ele morava no Vale dos Rejeitados. E ele estava saindo da cidade por quê? O Vale dos Rejeitados ficava afastado da cidade. E quando ele estava saindo, Jesus estava chegando. Está entendendo? E quando ele escuta que é Jesus de Nazaré que vai passando ali, ele não perdeu oportunidade. Está entendendo? Ele não perdeu porque ele sabia. Ele sabia que existia esperança para a vida dele. E Jesus me trouxe aqui para dizer, ainda há esperança para a tua vida. Eu não sei o que foi que aconteceu que você não vê mais. Talvez você foi desenganado na tua vida financeira, na tua vida sentimental, na tua vida espiritual. Eu não sei que algo é esse que olharam para você e disseram, olha, está lá no Vale dos Rejeitados. A vida dele não tem mais jeito, a vida dela não tem mais jeito. A capa o identificava como cego. E ele conseguiu uma liberação, mas essa liberação, sabe para quê? Era para se humilhar. Essa liberação era para pedir esmola. E ele estava na beira do caminho. Aleluia. Ao invés dos discípulos da multidão ajudar, quando ele começa a gritar, teve gente que não gostou. Deus me trouxe aqui para dizer para você, eu sei quem são as pessoas que poderiam te ajudar, que poderiam te dar uma focinha, mas te ignora aí neste lugar. Manda você parar, para com isso. Não tem jeito para a tua vida. Não tem jeito para a tua casa, porque você está aí gritando. Você está incomodando. Jesus não vai te atender. Jesus não vai te ouvir. Eu não sei que causa é essa que você luta tanto. Você luta tanto. A palavra de Deus que ele grita. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não me escuta. Essas vozes negativas que ficam mandando você desistir, que ficam mandando você parar. Eu não sei como é que está a tua vida hoje. Aleluia. Eu não sei onde e que área da tua vida é aplicada esta palavra. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer para você que ele é especialista em dar resposta no vale. É no vale dos rejeitados mesmo. Que vão saber da notícia que houve jeito para a tua causa. Não tem nada impossível para Deus. Coloca nos comentários. Não tem nada impossível para o meu Deus. Muitos repreendiam para quem ficasse quieto. Tem gente que está dizendo, Fica quieto aí na tua. Tu não vai ver não o milagre na tua casa. Para de orar. Orar porque esse marido não vai se converter. Para. Esse ministério não vai à frente. Você não está vendo o lugar que você está. Você está em um estado, em um lugar. Onde tem muitas pessoas já dando diagnóstico na tua situação. Para de clamar porque a pessoa que está no hospital não vai ter mais jeito para ela. Tem causa que você está lutando, que você está gritando. E tem pessoas mandando você calar a boca. Quer que eu te dou um conselho? Ora mais alto. Grita mais alto. A palavra de Deus diz que quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, abre e se vos há. Seja uma pessoa persistente. Tenha metas. Objetivo. Trilhe. Trilhe o teu caminho. Aleluia. Jesus tem a solução sim. Tem a solução sim para a tua vida. Ainda tem jeito sim para a tua casa. Para a tua família. Ainda há luz no fim deste túnel. Talvez você está vendo tudo escuro. Não está vendo luz. Mas assim como esse sol que está clareando. Aleluia. Deus tem poder de fazer clarear a luz dele aí na tua casa. Na tua vida. Bartimeu estava na beira do caminho, mas ele ouviu. Ele ouviu dizer que Jesus estava passando e ele não perdeu a oportunidade. Ele gritou. Ele gritou a primeira vez, não deu certo. E muita gente estava repreendendo para que ele calasse a boca. Mas ele não desistiu. Quer desistir para quê? Grita mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Está voltando para o vale. Jesus pode mudar hoje a tua vida. Jesus pode mudar hoje esse diagnóstico. Jesus. Pode você fazer você enxergar o milagre ainda hoje. A palavra de Deus vai lhe dizer que ele gritava mais ainda. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os judeus não permitiam que falasse que Jesus era o filho de Davi. Mas Bartimeu já estava aceitando e confessando. E dizendo que ele era o filho de Davi. Se creres, verás a glória de Deus. E Jesus parou. Jesus parou por causa de quem? De alguém. De alguém que estava gritando. Jesus parou de alguém que não desistiu. Está entendendo? Jesus parou para atender alguém que não tinha ninguém ajudando ele. Ei, que esse não seja o motivo para você parar. As pessoas podem te abandonar. Mas Jesus não te abandona. Ele também não te rejeita. Ele lá mandará a Baxébia. O Senhor não é preconceituoso. Eu não sei o que foi que aconteceu que deixou você excluído aí da sociedade. Eu não sei o que foi que aconteceu que você se encontra no vale. Aleluia. Mas a palavra de Deus diz que Jesus parou. Parou. Porque ele ouviu um grito de socorro. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que ele para e disse, chame. Eu já quero profetizar e declarar. Declarar. Ei, alguém vai parar. Alguém que não... Alguém que estava passando. E você dependia de uma palavra daquela pessoa para sair dessa situação. Vai parar e vai mandar te chamar. Vai mandar te chamar. Dá calar. Mandará. Abaixará. Ele parou e disse, chame. Aqueles que não queriam. Aqueles que estavam lá repreendendo agora. Foi chamar. Deixa eu profetizar na tua vida. Aqueles que estavam lutando contra. Aqueles que mandaram você calar a boca. Deus vai usar eles. Tá? Para mandar te chamar neste lugar. Mas vai mandar te chamar. Não é para você sair do mesmo jeito, não. A palavra de Deus nos diz que quando ele chegou, chamaram o cego e disseram, ânimo. Levante-se. Ele está chamando. Que? Ânimo. Agora ânimo, né? Levante-se. Sozinho. Levanta sozinho. Não conta, não. Com a ajuda de ninguém, não. Vai nesta tua força. Deus está vendo o teu sofrimento. Deus sabe da tua história. Deus sabe que você não desiste fácil. E você não vai ficar aí, frustrado na beira do caminho. Ânimo. Levante-se. E ele lançando a sua capa para o lado, deu um salto. E se pôs de pé. Está entendendo? A capa que ele trazia. Ele sabia que depois que fosse atendido por Jesus, a vida dele ia mudar. Ele não ia mais precisar daquela capa. Ei. Faça como Bartimeu. Dá um salto hoje. Dá um brado de glória onde quer que você está. Não tenha vergonha. Jesus está te chamando. E ele me trouxe aqui para dizer. Ainda hoje tu saberá as respostas. Que eu te tirei deste vale de humilhação. Deste vale dos rejeitados. Lança a capa porque você não vai mais precisar dela. Lance a capa porque Jesus está te chamando pelo nome. Lance a capa. Oh, Bartimeu. Porque você lutou. E você conseguiu o que você queria. Bartimeu já sabia que não ia dar viagem perdida. Eu quero profetizar que você não vai dar viagem perdida. Você não vai dar viagem perdida. Não foi em vão as orações que você fez. Não foram em vão as campanhas que você fez. Se prepara para ver. Se prepara para ver a luz do fim desse túnel. Se prepara para ver o milagre acontecendo nessa história. Se você crer nesta palavra, coloca nos comentários. Eu vou saltar para ver o milagre. Você vai saltar para ver o milagre. Ele saltou porque ele tinha fé. Aleluia. E Jesus, quando olhou para ele, disse o que você quer que eu faça? Ele chegou, estava na breta do caminho. Ele era cego e ele era medíduo. Mas, quando ele foi atendido pelo mestre, perceba que ele não tinha dúvida do que ele queria. Não tinha dúvida. Ele poderia pedir esmola. Ele poderia pedir uma casa, um abrigo. Ele poderia pedir para sair do vale dos rejeitados, para morar dentro da cidade. Mas, ele sabia o que ele queria. Está entendendo? Tem gente que não tem objetivo na vida. O que realmente você quer da sua vida? O que realmente você quer da sua história? Você tem um objetivo? Então, lute por ele. Persevere. Traz-se metas. Treine caminho. E não pare. Até você conseguir. Muitos vão estar do teu lado, mandando você parar. Botando você para baixo. Te repreendendo. Dizendo que você não vai conseguir. Dizendo que você não tem condições. Mas, o que você não pode é deixar que a voz dessas pessoas, vem te colocar para baixo. É o que você quer da vida? Tem pessoas que passam a vida inteira no vale. No vale do ser rejeitado na vida financeira, sentimental, espiritual. E não sabe o que quer. E não tem objetivo. O que você quer que eu faça? É claro que Jesus sabia o que ele estava precisando. Mas, Jesus fez uma pergunta. Ele me trouxe aqui para dizer, o que é que você quer que ele faça? O que é que você quer? Será que você está lutando para ter este algo que você quer? Ou você é daquele pessoa que a vida está passando e você não tem um objetivo? Você não trilha um caminho? Você não traça meta? Você não tem um objetivo? A Bíblia diz que Bartimeu foi claro. Foi objetivo. Esse Senhor, eu quero ver. Isso daí não é nada para o Senhor. Bartimeu poderia pedir esmola. Como estava acostumado. Pedir pouquinho. Mas ele estava de frente para Jesus. E ele pediu o sonho dele. Sabe? Esse sonho que você acha que é grande demais. Isso não é nada para o teu Deus realizar. Mas você tem que fazer a tua parte. A tua parte é trilhar. A tua parte é traçar metas. E não desistir na primeira oportunidade. Quantas pessoas não estão vendo o sonho sendo realizado. Sabe por quê? Porque desiste fácil. No primeiro bloqueio já está desistindo. Porque não viu na primeira tentativa. Já está deixando de orar. Já está deixando os seus sonhos de lado. Bartimeu não deixou e não permitiu que ninguém. Que ninguém atrapalhasse o caminho dele. Ele sabia que aquela oportunidade. Não deixa a oportunidade passar. Essa oportunidade é sua. Então pegue com todas as forças e não largue. Ele conseguiu no grito. Até o reino de Deus. Ele é conquistado a força. Então força! Você vai sair dessa situação. Você vai ser atendido. Jesus vai realizar. O sonhar é do homem. Mas quem realiza é Deus. Isso não é impossível. Pode ser impossível para você. Mas tudo é possível. Aquele que crê. Bartimeu creu. Então ele foi chamado. E nos diz a palavra do Senhor. Que ele não perdeu tempo. Esse mestre. Eu quero ver. O médico disse que não. Que não tem como. Eu quero ver. Eu tenho um diagnóstico aqui. Que para o homem isso é impossível. Mas para o Senhor eu sei que é possível. Não perca tempo de frente do mestre. Vai naquele sonho que é impossível. É impossível. Mas eu creio que eu vou ver. O que é que você quer ver dentro da sua casa? Aleluia. Glória a Deus. O que é que você quer ver na sua vida? Que mudança é esta? Que você está gritando de dia e de noite? O que é que você quer? Eu quero ver. Eu quero enxergar. E Jesus disse a partir de hoje. Veja. A tua fé te curou. Vai com o teu maior sonho. Agora você vai enxergar. Você vai enxergar a luz do sol. Agora você não vai precisar mais estar na beira do caminho mendigando. Ele deu um salto porque ele já sabia que a vida dele ia mudar. Ele deu um salto porque ele já sabia que Jesus ia resolver a questão. E a partir daquele momento ele estava seguindo Jesus. Ele virou seguidor de Jesus. Porque o milagre aconteceu na beira do caminho. Te prepara porque quem te viu na beira do caminho, humilhado, mendigando, sem ninguém por perto, onde muitas pessoas estavam te desmotivando, vai ver você. Vai ver você seguindo Jesus, dando o teu testemunho. Você não vai depender mais de ninguém. Você está dependendo de pessoas, dependendo de capa. Mas Jesus está dizendo, eu estou te dando liberdade. Eu estou fazendo você contemplar um caminho. Você vai andar e não vai tropeçar mais. Quem se encontra com Jesus não sai da mesma forma que entrou. Assim que chegou nesse vídeo não vai sair do mesmo jeito. Se Deus está tendo um encontro contigo hoje, é porque ele vai marcar a tua história. Se prepara. Porque o novo ciclo está iniciando na tua vida. Onde você vai ver. Onde você vai ver uma luz nesse caminho. Onde você vai ver aquilo que você tanto pede, que você tanto chora. Sendo realizado por Deus. Coloca a tua causa. Coloca que petição é essa. Pai, aqui quero orar. Pelos teus servos, tuas servas, meu Deus, que estão aqui clamando comigo. Pai, muitos deuses estão na beira do caminho. Meu Deus, morando no Vale dos Rejeitados. Cuido perante a sociedade. Clamamos pelo pobre. Clamamos pelo cego. Clamamos por aquele, Senhor, que ninguém dá nada. Mas o Senhor ainda para para atender. Então para, Senhor. Para atender quem chegou aqui, meu Deus. Na humilhação. Quem chegou aqui, meu Deus. Meu Deus, e disseram que era para desistir desse sonho. Teve pessoas que desmotivaram. Ao invés de ajudar, meu Deus, não deram nem uma mãozinha, Pai. E aqui nós queremos te pedir, Jesus, atenda a cada um deles. Rasga esse diagnóstico. Faça essa pessoa enxergar a saída. Faça ela ver os seus sonhos se realizando. Meu Deus, são tantos sonhos, meu Deus. Mas tem alguém pedindo algo, meu Pai. Que através desse algo, o teu nome vai ser glorificado nessa cidade. É assim que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém. Povo de Deus, te prepara para saltar de alegria. Você vai ver o milagre. Você vai ver o teu sonho realizado. Você vai ver que valeu a pena ter clamado. Ter pedido. Não ter desistido. E o nome do Senhor, Jesus Cristo, vai ser glorificado na tua história. Guarda o teu testemunho aqui para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça a resposta, que eu vou te dar sobre ti. Que Ele tenha misericórdia e que Ele te dê a paz. Beijo, coração de todos. Amo vocês.